Olá, sou Theo Flarvelos, estudante de Geografia na Unicamp e bolsista do projeto História e Direitos Indígenas na Internet, projeto esse que ainda se encontra em andamento no âmbito da Bolsa Auxílio Social Abás. Bom, considerando que diversos projetos de lei, medidas provisórias e instruções normativas, com potencial de afetar os povos indígenas, têm sido criados no Brasil, sem que, contudo, a população tenha conhecimento dessas políticas, sendo levada muitas vezes à desinformação, este projeto, objetivo a realizar a manutenção dessa página na internet que agora apresento, destinada a reunir e a divulgar material informativo sobre a história e os direitos indígenas. O site se chama História e Direitos Indígenas no Brasil, e lhe busca servir de subsídio para uso em sala de aula e também para pesquisa e consulta por pessoas externas. Este trabalho dá continuidade ao projeto de auxílio à pesquisa o capítulo dos índios, Direitos, História e Historiografia, financiado pela FAPESP. No âmbito do projeto, o aluno bolsista realiza consultas e pesquisas em fontes referentes a essa temática, da história dos direitos indígenas, bem como as políticas indigenistas recentes ou em vigor no país, reunindo informações sobre isso, elaborando textos, levantamentos para a página. Além disso, o estudante é responsável pela manutenção e pelo aprimoramento do site, por meio da informática, em colaboração com a Coordenadoria de Informática do IFIS. Como resultados alcançados com este trabalho, podem ser destacadas a elaboração de um levantamento da política indigenista no Brasil, que agora mostro, reunindo os principais decretos, leis, projetos de leis, medidas provisórias, dentre outros documentos relativos à temática indigenista no país a nível federal, criados ou tramitados desde o 1º de janeiro de 2019, assim como a produção de textos para o Observatório de Direitos Indígenas, seção da página, que agora apresento, dedicada a organizar e também a divulgar informações acerca do estado atual da política indigenista. Para o bolsista, o projeto se constitui em uma oportunidade de aprofundar seus conhecimentos a respeito do tema, familiarizando-o simultaneamente com a pesquisa acadêmica. Já para a universidade e para a comunidade externa, o projeto possibilita a informação, a conscientização e o entendimento da temática indígena por meio da disponibilização e da divulgação de materiais relacionados a essa questão, os quais podem ser acessados gratuitamente, de forma online, para leitura e pesquisa. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado. Obrigado.